Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de Pergunta do Dia. Dessa vez eu vou responder uma pergunta super legal, que eu acho que é super relevante pra muita gente que tem chegado no canal agora. Pergunta veio do Nascimento, ele disse, Bom dia Raquel, tem um American Pit Bull Terrier, Pit, ele só obedece os comandos básicos, senta, deita e fica quando tá usando a coleira eletrônica. Não precisa nem ligar a coleira, basta colocar nele. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra melhorar? Obrigada. Nascimento, querido, muito obrigada pela sua pergunta, tá? Primeiro de tudo, nada de errado está acontecendo, tá? Essa é uma dúvida super comum com as pessoas que começam a trabalhar com a coleira eletrônica que eu gosto de usar. Pra quem não sabe qual modelo, eu vou deixar no link aqui pra vocês saberem exatamente qual modelo que eu uso. Não são coleiras nacionais, são coleiras importadas e eu gosto bastante do trabalho com elas, enfim. Tem uma série de informações sobre isso no meu site, eu vou deixar pra vocês olharem também. Mas vamos lá. Quando você começa um trabalho com a coleira eletrônica, vocês vão perceber com muita clareza uma diferença na reação dos cães. E normalmente isso acontece porque são cães que não estão tão acostumados com a comunicação, o formato de comunicação mais claro através de treinamento e orientação. Então às vezes são cães que já passaram por outros tipos de equipamento, coisas que não foram necessariamente tão efetivas, ou cães que têm alguma reação explosiva, ou alguma reação mais intensa em alguma situação específica, e nunca houve uma intervenção de valor pra bater com esse mesmo grau de intensidade que o cachorro tem nessas situações. Ou ter essa comunicação clara do tipo, opa, tô fazendo isso, esse sinal significa o quê? Enfim. No início desse processo, logo de cara, normalmente na primeira semana, o que vocês percebem é o cachorro, assim que ele começa a entender esse estímulo, ele absolutamente corta essa reação e ele para. Então você começa a ver um cachorro completamente diferente. Então é natural que logo de cara a pessoa fale, nossa, meu cachorro mudou, tá tudo excelente, acho que não preciso mais usar a coleira. Eventualmente, quando você tira o equipamento, o cachorro começa a fazer de novo o que ele fazia. E aí você pensa o seguinte, por que que isso acontece, né? Você acabou de começar um novo processo de reconstrução. Você acabou de inserir um novo elemento na esfera de comunicação com o seu cachorro, que traz um resultado novo. Então é muito cedo pra você eliminar isso. Então o que eu gosto de falar é que a coleira eletrônica, ela não é uma solução imediata. Ela não é uma coisa que você vai entrar, usar, o cachorro mudou e nunca mais você vai ter que usar. Isso acontece com alguns cachorros? Acontece. Mas a intenção é você usar a ferramenta por tempo indeterminado até que o seu cachorro de verdade modifique ou reconstrua ou recrie um estado mental específico pra aquelas situações onde lá atrás você precisava consertar. Pra isso é importante que o seu cachorro use equipamento todos os dias em situações diversas. Então eu quero que o seu cachorro seja exposto a situações diferentes, mesmo que a coleira por si só, só de estar no pescoço dele, nem precise ser acionada. Esse é um processo de reconstrução. Então isso não significa que existe alguma coisa errada. Isso significa que o seu cachorro tá reaprendendo. Então não se apresse pra tirar o equipamento do contexto. E não é uma coisa errada o fato do seu cachorro responder bem com o colar e sem o colar ele não responder da mesma maneira. O que você tem que tentar encontrar aí nesse processo é o que é que você tá usando de comando verbal pra antecipar os seus possíveis estímulos, tá? Então, por exemplo, quando você quer interromper um cachorro que eventualmente iria latir pra um estímulo na rua, o que é que você faz quando você usa a coleira eletrônica? Você diz não e na sequência vem o estímulo. Por que que você faz isso? Por que você quer que o cachorro antecipe a ideia do estímulo com a palavra não? Ou seja, é quando de verdade você coloca na palavra não um significado. Ou seja, uma vez que ele escuta a palavra não, se ele não se comportar dali, na sequência vem o estímulo. Então, esse é um exemplo, tá? Da mesma forma que quando você tá falando de acionar a cola eletrônica pra coisas que são positivas, por exemplo, que é trazer o cachorro pra você, seu cachorro tá um pouco mais longe na guia longa, você vai falar o quê? Vem, estímulo. Então o que é que você quer que o cachorro entenda, né? Que a palavra vem significa vem. Se você não vier, eu vou chamar sua atenção com um tom de voz mais alto. Então vem, o cachorro já vem. Esses são exemplos simples pra vocês entenderem. Mas, por exemplo, eu sempre falo pras pessoas, tem gente que às vezes me pergunta, Ah, Raquel, por que que as suas cachorras ainda usam a coleira? Porque pra mim, essa coleira não é um equipamento temporário. Eu gosto de ter ela ali. Eu gosto de ter ela como segurança. É como a gente tem um seguro de carro. Você não bate o carro toda semana. Às vezes você passa anos sem bater o carro, sem ter nenhum acidente. Mas você tem a sua coleira por... Mas você tem um seguro por segurança. Mesma coisa, um plano de saúde. Coisas desse tipo. Então, eu gosto do equipamento a longo prazo. Eu acho que é importante você modificar o estado mental dos seus cachorros. Então não vejam a reação do cachorro com o equipamento como uma coisa... Ah, o cachorro viciou, ele só se comporta assim com o equipamento. É gradativamente que você vai retirar. E eu, Raquel, não tenho a expectativa de retirar. Quando eu trabalho um cachorro na coleira eletrônica, a minha expectativa é que a coleira eletrônica ajude ele no processo. Eu não tenho uma data pra dizer Ah, daqui a tanto tempo você não precisa mais da coleira. Pode ser que esse dia chegue rápido, pode ser que ele nunca chegue. Não importa. O meu resultado tá atingido ali naquela janela de tempo, tá? Então, lembre de usar comandos verbais pra antecipar o que você vai fazer, a sua comunicação com a coleira eletrônica. Mas no seu caso, eu acho que não tem nada de errado acontecendo. Muitos cachorros precisam de pelo menos 3 a 6 meses de uso de equipamento diário pra que eles realmente possam começar a pensar numa possibilidade de não usar esse equipamento. Tem cachorros que respondem mega, ultra rápido. Uma, duas semanas eles já são cães diferentes e já talvez tenha a possibilidade de não precisar ter a coleira acionada. Mas de novo, não corram. Isso não é um processo de quão rápido isso vai mudar. Essa não é a intenção. A intenção é você recriar um novo estado mental. É recriar hábitos. É por repetições, por práticas, por experiências que os seus cachorros vão aprender mais. E ter um equipamento bacana do seu lado pra te ajudar numa comunicação só te beneficia, tá? Então, em resumo, nada de errado tá acontecendo com você em nascimento. Tenha certeza de você estar inserindo o uso da coleira eletrônica em aspectos diferentes da vida do seu cachorro. Então, tem várias formas de você usar. Tem maneiras educativas de você usar ao longo dos comandos de obediência. Você pode trabalhar bastante controle de impulso. E se seu cachorro tá indo super bem, ótimo, comece a subir essas possibilidades de experiência. Se ele tá indo bem em casa, vamos fazer esse exercício em outro lugar. Vamos levar o seu cachorro pra um lugar diferente que ele nunca foi, lógico, zelando e advogando por ele. Mas crie novas experiências. Faça com que o seu cachorro mostre pra você que ele ganhou essa possibilidade de agir dessa maneira mais calma e tranquila em vários outros cenários. Teste e reteste isso até que você esteja 150%. Só pra depois, quem sabe, depois você ter a possibilidade de, quem sabe, não usar mais o equipamento. Então, não pense no equipamento como uma coisa ruim, nem como uma coisa chata, nem como uma coisa de intervenção negativa. Não, ele é só mais um elemento que tá ali pra te ajudar. E se ele tá ajudando o seu cachorro, se você tá tendo bons resultados, ótimo, tá? Você tem que comemorar. Esse é um excelente passo e eu tenho certeza que daqui pra frente ele só tende a ficar melhor ainda, tá? Mas faça o que eu tô te falando. Caso os comandos verbais, crie novas experiências e teste. Às vezes a gente acha que já tá tudo resolvido, mas você tem várias e várias outras camadas do comportamento do seu cachorro que você pode melhorar ainda mais e criar novas experiências se você tentar. Tá bom, querido? Espero que tenha te ajudado. Pra todos vocês, gente, que têm dificuldade ou dúvidas em relação ao treinamento com a cola eletrônica, fiquem à vontade pra deixar seus comentários aqui. Como sempre, vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau, tchau.